Bom dia, meus irmãos! A paz do Senhor! Pastor Jefferson Walsh aqui falando com você e nós estamos dando início a mais um devocional aqui no nosso canal. Você que já nos acompanha sabe que todos os dias nesse horário nós estamos aqui com este devocional. Para que o seu dia seja abençoado, para que os seus planos, os seus projetos, para que a sua casa venha a ser abençoada, a sua família, comece o dia bem, orando, falando com Deus. Jesus está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quer receber oração no seu celular? Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e eu vou estar te ajudando em oração. Já adianto para você, que você aqui não vai ficar ouvindo profetada, não vou ficar revelando seu CPF, o seu endereço, não. Nada disso. Eu estou aqui para te ajudar em oração. E se você crer no poder da oração, venha fazer parte dessa família. Nós estamos orando pela manhã, à tarde e à noite aqui neste canal. Então, se inscreve, ative o sininho das notificações e você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Nós temos pessoas aqui que nem oravam. E após iniciar, após se inscrever no canal, tem esse momento devocional. Por quê? Porque a oração chega no seu celular. Ainda que você não tenha esse hábito, o costume de orar, quando chega a notificação, você vai receber essa oração. Estou te ajudando em oração. E você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Então, se inscreva, ative o sininho e você vai receber bênçãos sobre a tua vida através das orações que nós fazemos aqui neste canal. Já vai deixando o seu like para fortalecer o nosso canal, para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. E eu conto com a sua ajuda, compartilhando este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Vamos fazer uma onda de compartilhamentos. Compartilhe nos seus status, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. Aqui na descrição estão minhas redes sociais, meu Instagram, meu TikTok. Me segue lá. Tem conteúdo para edificar a tua vida lá também. Tá bom? Seguimos com a nossa campanha. Nos ajude na cesta básica aqui. Essa chave fixa é para ajudarmos famílias que estão precisando. Qualquer valor, nos ajude. Eu vou estar anotando o seu nome, orando em especial pelas suas finanças. Deus vai multiplicar 100 vezes mais na tua vida. A palavra do Senhor hoje é uma palavra que vai confortar o nosso coração. É uma palavra que consola aquele que está aflito. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo para você nesta manhã. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, e oprimidos, e eu vos aliviarei. O fato está pesado? A luta está travada na tua vida? Está difícil as batalhas? Jesus está dizendo, vinde a mim, porque ele tem poder para te ajudar. Ele pode mudar este cenário da tua vida. Chega, irmão, de lutar sozinho. Chega, irmão, de andar desamparado, viver ao léu, como uma folha seca que o vento leva para cá, para lá. Você não tem uma estabilidade na tua vida. Jesus está querendo mudar a tua história. Jesus está querendo mudar a tua vida. Há pessoas aqui, que estão me ouvindo, que ainda não conhecem a Deus, ainda não reconheceu Ele como o único, suficiente Salvador da tua vida. Senhor e Salvador. Então, Jesus está dizendo, vinde a mim. Jesus quer mudar a sua situação. Pastor, eu não aguento mais tanto sofrimento, tanta dor na minha vida, tantos projetos que não dão certo. Jesus vai mudar a tua história. Ele está dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus vai renovar as tuas forças. Jesus vai mudar a tua situação. Jesus vai mudar o ambiente da tua casa, da tua vida, da tua família, mas se achei a Ele. se achei que se aproxime dEle. E você vai ver que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele te fez. Vinde a mim todos os que estáis cansados, doentes, oprimidos, desgastados, frustrados, seja qual for a sua situação, se achegue a Deus. E Ele vai mudar a tua vida. Guarde esta palavra no teu coração. eu vou orar por você agora. O quê? Ainda não colocou o nome nos comentários? Ainda dá tempo. Coloque aqui, exerça a sua fé. Não é simplesmente só colocar o nome nos comentários. Não, irmão, isso é uma atitude de fé. Isso é, representa fé, acreditar em Deus. Senhor, aqui está a minha situação. Então, coloque aqui seu nome, o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e Deus vai te alcançar nesta manhã. Vamos lá? Feche os olhos, se liga aos céus, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado Senhor por mais um dia que se inicia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui falando com o Senhor. Pai, vai alcançando a cada um que está recebendo este vídeo, recebendo essa oração. E todos aqueles que estão cansados e oprimidos, Senhor, que o Senhor possa trazer o alívio. Vai trazendo o baú, vai trazendo o refrigério, o acalento para a alma. Vai arrancando a tristeza, a mágoa, a dor, a fraqueza, o cansaço. Senhor, meu Deus, vai entregando vitória, renova espiritual a esta vida. Pai, que todos os planos, que todos os projetos possam ser concretizados. Vai tocando o Senhor de uma maneira especial, vai quebrando todos os impedimentos, todas as amarras e vai entregando vitória. Vai tocando da cabeça a planta dos pés, que toda a enfermidade, todo o mal, todo o desconforto, toda a dor caia por terra. Senhor, meu Deus, vai quebrando o Senhor todas as barreiras, os grilhões e vai entregando vitória. Que nesse dia, Pai, o Senhor possa contemplar com as Tuas bênçãos, com a Tua presença, que tudo que esta pessoa for fazer possa ser abençoado, que o Senhor possa direcionar, capacitar e que tudo possa dar certo. Livra, Senhor, de todo o mal, que esse dia seja o dia marcado como o dia da vitória desta pessoa, que aquilo que ela precisa, ela possa alcançar hoje. vai atendendo a cada pedido de oração, vai entrando nesta causa, Senhor, com a Tua provisão. Abre, Senhor, as comportas dos céus e que esta pessoa seja abençoada de tal maneira que ela não precise correr atrás da bênção, mas que a bênção possa alcançar ela nesse dia de hoje. Em nome de Jesus, Pai, vai abençoando os projetos, os sonhos e que cada um, Pai, que está aqui nesta live possa receber aquilo que ele está procurando, está clamando, está pedindo. e assim como o Senhor abençoou a todos aqueles que chegaram ao Senhor com fé, a Tua palavra nos fala sobre muitas situações aonde aqueles que chegaram com fé receberam vitória. Nós estamos aqui com pessoas orando, clamando, acreditando que o Senhor é um Deus fiel. Por isso, entrega a bênção, entrega a vitória, conforme a fé e a necessidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Creia, irmão, que através dessa oração Deus está te entregando a sua bênção. A bênção vai te alcançar neste dia de hoje. Hoje será um dia especial. Quem começa o dia orando, clamando, termina ele agradecendo a Deus. Você vai terminar esse dia agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele vai derramar sobre a tua vida. Você crê nisso? Comente e diga, hoje será o dia da minha bênção. Você vai comentar com fé e dizer, hoje será o dia da minha bênção. Deus abençoe a tua vida. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho e você vai receber todas essas orações no seu celular. Seguimos com a nossa campanha. Nos ajude com qualquer valor, qualquer oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu vou estar anotando o seu nome e orando em especial pelas tuas finanças e você vai ver que vale a pena plantar na obra do Senhor, semear, porque está plantando em terra fértil e Deus vai multiplicar cem vezes mais na tua vida. Me segue lá nas redes sociais, estou te esperando lá no Instagram, no TikTok, tem muito conteúdo para edificar a tua vida. Um forte abraço, a paz do Senhor e até a próxima oportunidade em nome de Jesus.